Imaginei a minha vida, imaginei a semana inteira Domingo a preparei tudo pra sair segunda-feira Fui comprar uma boiada numa cidade mineira Pra pagar essa boiada fui sem conto na viveira Eu levei na comitiva uma tropa verdadeira Injustino era o guião, Pedro Vito por dinheiro Sede Mato também foi pra serviço de arreio E levou seu irmão Chiquito pra servir de madrinho Viajamos quinze dias pra chegar em São Simão Paremos pra fazer pouso na fazenda Gamelão Tinha lá uma grande festa, era a noite de solchão Foi quando eu conheci a Maria encarnação Comecei a falar com ela quando chegou seu irmão Derrompando valentia de me chamar atenção Dizendo que não queria que a Maria encarnação Namorasse qualquer tipo, ainda mais sendo fião Saí do salão da festa quando uma voz me chamou Era a Maria encarnação Era a Maria encarnação, quem voz bate ela falou Goiadeiro tem paciência com você e eu também vou Levei um choque danado, mas meu coração parou Resolvi na mesma hora e levei a encarnação Na garupa da minha mula e rompendo escuridão Enfrentando o cílico e a minha fruta do irmão Nessa hora eu só senti ao bater de dois coração Hoje eu tenho no meu roxo quem me dá consolação Minha boa companheira, a Maria encarnação Linda flor do meu jardim, quino a noite de solchão Eu fiquei seu conhecido na fazenda Gamelão Música